Senhoras e senhores, estamos chegando aqui então na CES Falei então umas vezes CES, assustou todo mundo Desculpa, chinezada, desculpa A chinezada olhou assim, o que tá acontecendo aqui? É, CES, uma loucura Mas como que a gente tá chegando? Já não tem vídeo da CES na verdade? Então é porque na verdade a feira acontece de verdade De 6 a 9, a feira pra todo mundo A feira aberta pra todos, né? Ontem no dia 5 rolaram as coletivas Então vocês já viram aí as novidades das grandes marcas aí, né? Samsung, Sony, Asus e tudo mais A gente viu muita coisa Mas a gente não foi nas coletivas porque tava uma confuca Agora tá chegando na CES pra olhar os produtos Com certeza, olha aqui o símbolo aqui atrás Olha aí o povo tirando foto E eu aqui, não tem problema Ninguém vai me xingar, não tem problema 10 horas aqui em Las Vegas, um sol do meio-dia aqui já É verdade E já estamos chegando aqui na entrada aqui na... A gente quase atrasou um pouquinho porque alguém ficou 40 minutos no chuveiro O que que uma pessoa faz 40 minutos no banheiro? Sabe sei lá o que, né? Olha lá, pessoal Sim... Velho, olha esse gripé aqui O cara tá querendo matar Sim... Vai matar alguém, cara O Sérgio Miranda tá bem nervoso ali atrás Porque faz 6 anos que ele vem na feira E ele sabe o quão é importante chegar na hora de entrar E a gente já tá um pouquinho atrasado Olha a buvuca Olha lá, olha lá, o povo chegando E a gente tá entrando agora, né, não é? É É Não, não é? É Não, não é? Não, não é? A nossa estúdio portátil é o Tejado Tá com tudo aí, ó Olha, enquanto tem empresas aqui que tem carreta É Que tem... Deixa eu comentar O cara falou assim no Instagram Vocês precisam mostrar mais produtos Faz que nem o The Verge Tô fazendo igual o The Verge Tô estacionando já dois caminhões Cheios de candy ali no estacionamento A gente trouxe dois containers de candy Eles estão aqui dentro de uma carreta Não dá pra fazer tudo, gente Não dá, não tem como Mas deixem que vão entrar O que vocês querem que a gente veja aqui Porque é muita coisa e a gente não consegue ver tudo mesmo A gente mostra o nosso caminhão aqui, ó Olha, olha onde é o nosso caminhão Olha, olha o nosso caminhão Olha, peraí, vamos chegar aqui, ó Olha aqui onde nós estamos agora Olha ali, ó Aqui é a entrada da feira Tem muita gente pra entrar agora Está sendo esperado Fala, está sendo esperado Isso, é Está sendo esperado 150 mil pessoas aqui na feira Espera Espera Então fala direito aí, Pássaro Eu não sei falar Eu não sei falar nem em português Eu não falei em inglês Vamos lá Onde que tá o nosso caminhão? Aqui, ó O nosso caminhão O The Verge mandou isso aqui pra gente, ó A gente também tem um Tem uma carreta do The Verge O pessoal da organização do evento Que é a CEA A Consumer Electronic Association Espera que venham mais de 150 mil pessoas Para este evento Para assistir a CEA 80% está no nosso hotel Está uma zona Depois a gente vai mostrar pra vocês É quase um Rock in Rio Está parecendo um circo aqui no hotel É o circo Ai meu Deus Candy, Candy, cadê você? Leveu uma cuspida aqui no vídeo Caceta, caceta, meu Está entrando, cara Oi Está entrando aí, ó Estou entrando na CEA Primeira CEA que nós entramos Como você se sente, meu querido Gordinho? Ah, eu sinto emocionado, né? Bordo, louco Ó, mas falar a verdade Já faz alguns anos Que eu acompanho a tecnologia Você está pronto pra zona? Eu estou pronto Pessoal, deixa eu tirar uma coisa clara A gente já sabe Não dá pra ver tudo Vamos ver o mais legal E espero que vocês gostem Da nossa cobertura É enorme Dá uma olhadinha só Nossa primeira visão Olha aqui, ó E esse é só um dos pavilhões Esse tem mais, hein? Esse é o North Esse é o Norte Tem o Sul também E tem outras coisas, né? É, no Central Onde estão as marcas grandes Aqui vocês vão ver muitos produtos Pra dispositivos A gente vai começar Mostrando coisas curiosas Interessantes E marcas pequenas No último dia Que a gente vai pegar As marcas grandes Então acompanha aí Vamos agora dar uma degustada E a gente volta Tem muita coisa pra fazer Muito trabalho pela frente Até a próxima Valeu!